Tô perdido comigo, fico apaixonado Tu tá sensibilizado, gostou pra caralho do veneno da vara Eu tô nem aí pra nada, xereca emocionado Senta em cima e tá molhado, sarra com pirula dentro Vai embora aliviado, xereca emocionado Senta em cima e tá molhado, sarra com pirula dentro Vou dar pro seu sentimento, envolveu com macos é só sofrimento Vou dar pro seu sentimento, envolveu com sua tia é só sofrimento Na sua amiga puta, eu taquei lá dentro da sua amiga puta Ah pai, eu taquei lá dentro, cachorra pirã, essa filha da puta Então vai toma que toma, toma uma picadura Mexe com a rabo, ela mexe com a mão da pô Mexe na minha picadura Vai estremecendo balançando o rabão Você vai do peru do chefão Vai estremecendo balançando o rabão Você vai do peru do chefão Vai estremecendo balançando o rabão Você vai do peru do chefão Vai, vai, vai Sem essa, sem essa de sentimento Só quero gozar dentro Piranha Pô de ouça, 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 pô de ouça Fã-Pô de ouça, pô 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 de ouça Pouça, pô de ouça, 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 Mordo!